Olá pessoas lindas, aulas do meu coração, começando mais um vídeo no canal e hoje uma aula recheada de coisa boa, recheada de receitas. É isso aí gente, vou te ensinar a fazer o bombom de nozes, como você vai banhar, tudo certinho. Eu vou te mostrar nessa aula, além de mais duas receitinhas de docinhos. Então você quer aprender docinhos? Quer fazer pra festa do teu filho? Quer fazer pra vender, fazer uma renda? Vem comigo que essa aula tá imperdível, então anote todos os truques, as dicas que eu dou sempre no vídeo, assiste até o final. Tá bom gente? Se você gostar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificação pra você não perder nem o conteúdo desse canal, que tá incrível. Tá gente? Vamos pra aula? Bora aprender! Então vamos aqui pra nossa primeira receita, que dessa receita que a gente vai fazer aqui, nós vamos tirar dois sabores. Vamos tirar o de ninho com Nutella e vamos tirar o de churros, tá bom gente? Pra essa receita a gente vai precisar de duas caixinhas de leite condensado, aqui eu tô usando o meu bom e velho leite condensado preferido, que é o Semil, tá gente? Não tô ganhando nada por isso, mas gosto de indicar pra vocês, porque olha, 8% de gordura é um leite condensado maravilhoso, tá bom? Então aqui nós vamos usar duas latas, duas caixinhas de leite condensado, duas de creme de leite, tá bom gente? E seis colheres de sopa de leite em pó, tá ok? Que são três colheres pra cada caixinha. Agora aqui é bem simples, nós vamos colocar aqui o nosso leite condensado, aqui eu coloquei as duas caixinhas do meu leite condensado, e vou colocar seis colheres de sopa. Vou dar uma dica pra vocês, pra mim não perder, eu sempre ponho três aqui e três de cá, porque aí eu sei que eu tô pondo três pra cada caixinha, tá bom? Colocado seis colheres de sopa de leite em pó, eu tô usando leite em pó piracanjuba, tá gente? Que é um leite em pó integral e instantâneo. E agora eu vou misturar, vou diluir aqui o meu leite em pó no leite condensado. Feito isso, misturado o leite condensado no leite em pó, eu vou colocar duas caixinhas de creme de leite, e vou colocar duas colheres de sopa de margarina, tá? Você pode usar delícia, ou pode usar quadro, ou uma margarina da sua preferência. Colocar duas colheres raras. Minha panela é bem grossa, panela de fundo reto, e a gente vai levar no fogo, tá? De médio pra baixo. Vou levar tudo no fogo agora, e a gente vai engrossar até o ponto mais 10. Vamos lá? Aqui eu pus no fogo médio, e agora é só mexer, mexendo sempre as laterais e o fundo da panela. Minha panela é de fundo reto, minha espátula é de silicone. Então eu vou misturar até atingir o ponto que eu vou mostrar pra vocês. Agora é só misturar. Aqui o nosso docinho tá no fogo. Tá maravilhoso, gente. Tá caindo uma chuvinha gostosa agora. Tava um calor, e agora tá chovendo, tá muito gostoso. E olha aí, gente. Olha isso. Que lindo que tá ficando, mas ainda não tá bom, né? Já tá raro. Tá maravilhoso, ó. Olha que lindo. Olha pessoal, que coisa mais linda. Deixa eu pegar meu paninho aqui, tá todo cor de rosa, que a minha canela, o meu cabo tá girando. Olha esse, olha esse doce, gente. Olha que coisa mais linda. Tá vendo como ele tá bem espesso? Olha lá. Então eu vou apagar o fogo agora, e eu vou tirar o ponto Moisés fora do fogo, tá, gente? Olha lá como é que ele tá bem grosso. Pode ver que ele faz uma bola, ó. Tá vendo? Ele faz uma bolona. Aí, ó. Ele cai de post lá dentro da panela. Tá ponto solto já. Tá agora a hora de apagar o fogo. Eu vou tirar o ponto Moisés fora do fogo. Olha lá, gente. Esse brigadeiro de leite em pó, que coisa mais linda. Olha lá. Tá vendo como é que ele junta tudo? E olha o ponto dele, que coisa mais linda. Olha lá. Ainda tá voltando um pouquinho, porque ele ainda tá quente. Ele vai esfriar mais um pouquinho. Porque já tá fora do fogo. Quero muito que vocês vejam o ponto. Gente, tá maravilhoso. Tá bem espesso. Pode ver que ele tá bem espesso, ó. E lindo, né? Então vamos tirar o ponto, Moisés. Olha lá. Corretinho. Tá vendo que ele não volta? Volta com muita dificuldade. Olha lá. O ponto Moisés. Que é esse caminho de Moisés que a gente faz. Depois que ele tá bem grosso, bem espesso, como eu mostrei pra vocês, você tira do fogo pra tirar o ponto Moisés. Olha lá como é que ele custa a cair da... Olha lá. Que lindo, ó. Tá vendo? Que maravilhoso. Esse é o ponto correto. Eu vou fazer metade de churras. A gente vai colocar canela. E a outra metade eu vou deixar assim, que a gente vai fazer os nossos brigadeiros de leite em pó. Ok? Então eu vou dividir essa massa aqui em duas partes iguais. Olha lá como maravilhoso, gente. Tá? É uma colherzinha rasa, assim. Tá, gente? Vou colocar aqui. Aí é só misturar bem. Fica uma delícia, tá, gente? Colocando na massa fica perfeito. E fica assim, ó. Tá? A gente vai fazer o mesmo processo. Vai abrir o plástico e vai colocar a nossa massa aqui, ó. De chucos. Olha que delícia. Aqui agora eu vou embrulhar também. E vou levar minhas duas massas para a geladeira. A de leite em pó e a de chucos. Vou deixar na geladeira de um dia para o outro. Aqui a gente vai preparar agora o nosso recheio de nozes, do bombom de nozes, tá, gente? Aqui eu coloquei duas caixinhas de leite condensado. Nós vamos colocar aqui agora. Vamos colocar aqui uma colherzinha rasa. Uma colher de sopa rasa, ó. De cacau, 50%. É bem pouquinho, tá, gente? É uma colherzinha rasa. Só para dar uma corzinha aqui nesse leite condensado. Não é para virar brigadeiro. Então, nesse caso, você pode usar o achocolatado que você tiver em casa. Tá bom? Pode ser o Todd, pode ser o Nescau. O meu aqui eu estou usando o cacau 50% da Melkin. Eu acho que fica menos doce. Não altera o tanto na doçura da receita. Aí é só misturar. Nós vamos acrescentar agora, nesses dois leites condensados, uma caixinha de creme de leite. Que é meia caixinha para cada lata. E aqui eu tenho 200 gramas de nozes que eu triturei assim, bem grosseiro, ó. 200 gramas de nozes. E eu vou levar tudo no fogo até engrossar. Coloquei no fogo de médio para alto. E agora eu vou misturar até o ponto Moisés. Vamos lá. Pode ver que não está nem tão escuro, gente, ó. Só para tonalizar. Tá bom? Então, agora eu vou misturar essa delícia aqui de bombom, né? De camaféu de nozes. Só que esse camaféu o cliente me pediu que não quer o bombom. Ela quer o chocolate branco, tá? Então nós vamos fazer aqui a nossa massa. E eu venho mostrar o ponto para vocês. Aqui está o nosso recheio, né, de nozes. Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso que está. Está quase no ponto de apagar o fogo. Já está bem espesso. Vem soltando o fundo da panela. Ele já está quase uma bola só, tá vendo? Olha que ponto maravilhoso, ó. Viu que ele custa cair da colher? Ó. Esse é o ponto certo. Do nosso camaféu de nozes. Agora vocês viram o ponto, né? Já vou apagar o fogo. Vou levar para a pia. Vou esperar dar uma esfriadinha, né? Um pouquinho. Mas, ó, já posso ver que já está ótimo o ponto. Olha lá. Olha o ponto mais velho. Viu só? Olha lá, que lindo, ó. Agora eu vou pôr no plástico com o mesmo processo. Vou colocar no plástico, enrolar e levar para a geladeira. Lindo demais a nossa massa, né, gente? Deixa eu pegar o pano aqui e alisar essa massa. Olha que linda. A nozes dá um pão bem bonito também, né? Ajuda. Então, agora eu vou embalar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, amanhã é o seguinte por aqui. Gente, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, sabadão, estamos aqui trabalhando, né? Já levantei bem cedinho. Está bem cedinho. Embora está bem claro, porque quando está muito calor o tempo fica bem clarinho. Mas está bem cedinho ainda. São sete e cinco da manhã. Graças a Deus. Mais um dia. Obrigada, Senhor. Já levantei, já fiz meu devocional, já louvei, já tomei café da manhã, já ajeitei tudo a casa. Está tudo limpinho para começar os trabalhos. Hoje, a gente tem os docinhos. Nós vamos enrolar os docinhos. Vou mostrar o ponto para vocês. Vou mostrar tudo das massas que a gente fez ontem. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai enrolar. Vai ter uma produção aí bem grande. Vocês acompanham comigo o vídeo. Hoje é produção e receita junto também. Tá bom? Mas antes eu gostaria aqui de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, né? Então, gente, essas palavras que eu sempre trago aqui, ela é para a minha reflexão. Ela é para o meu crescimento. Eu apenas compartilho com vocês para que vocês possam ser alcançados também, assim como eu tenho sido alcançada, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, segundo Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, segundo Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler do 1 ao 9, tá bom? O 3 todo diz assim. Sabes, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, sendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te, porque desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregada de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sobre e nunca podem chegar a conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistiram a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbados, quanto a fé. Não irão, porém, avante, porque todo será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. A palavra do Senhor hoje é bem clara para nós, né gente? Só de ler a palavra já dispensa até a resenha da palavra, não é verdade? Então aqui, segundo Timóteo, no capítulo 3, está nos ensinando a viver uma vida correta diante do Senhor, né? A viver uma vida santificada na presença do Senhor. Nos últimos tempos, o Senhor nunca chamou tantas pessoas, como eu disse, a nós, nunca nos alertou tanto. A eficácia de estudar a palavra e a eficácia de viver nesta palavra, não ser como a palavra de Deus, está reprovando, né? Pessoas nos últimos tempos viram tempos trabalhosos. Nós estamos iniciando esses tempos trabalhosos. Tempos difíceis estão chegando por aí, né? Tempos difíceis estão começando por aí. Creio que da agora pra frente muita coisa vai acontecer, né? Muita coisa de outubro agora pra frente vai acontecer. Então nós precisamos estar firmados na rocha que é Jesus, viver pra esse Deus, se desviar dos caminhos maus e tentar ser melhor dia após dia. A palavra do Senhor está nos chamando a obediência, está nos chamando a andar corretamente, né? Não sermos ingratos e profanos, como diz a palavra do Senhor, desobedientes, blasfêmios, mais amigos dos deleites do que de Deus, quantos crentes buscando só prosperidade, buscando isso, buscando aquilo, buscando aquilo outro, mas o importante não tem buscado, a essência verdadeira não tem buscado, que é Jesus. A palavra de Deus está falando mais amantes dos deleites do mundo do que amigos de Deus. Então vamos ser amigos de Deus, porque tempos trabalhosos estão se iniciando. tempos trabalhosos se inicia, e se nós não formos amigos de Deus, vamos perecer, muitos vão perecer, diz a palavra do Senhor. Então vamos ser amigos de Deus, vamos ser amantes de Deus, né? Ser servos de Deus e fiel às Escrituras. Porque como está dizendo, traidores, obstinados, orgulhosos, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, tendo somente a aparência de piedade, mas nega com os seus atos, com as suas atitudes, a eficácia dela. Olha que coisa mais incrível, né gente? Porque muitos têm entrado, muitas coisas têm entrado dentro dos lares, muitas teorias mundanas, têm entrado dentro dos lares, muitas corrupções, muitos enganos, muita desobediência ter entrado pelas portas das casas e destruído famílias inteiras. Então vamos ser pais e mães obedientes, retos, amantes das coisas certas, amigos de Deus, para que a gente continue conduzindo nossa casa, conduzindo nossas vidas aos caminhos do Senhor, andando na palavra, andando na verdade, né? E a palavra do Senhor está aqui falando, né? Que aprenderam sempre que nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Por que que não pode chegar ao conhecimento da verdade, Dani? Porque não querem o conserto de Deus, porque não querem mudança, porque não querem deixar aquilo que agrada a carne, não querem renunciar às coisas da carne, aquilo que agrada o seu ego, para entregar a sua vida para o Senhor, andar nos caminhos dele, porque não conhece a verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Então não querem essa renúncia, não querem deixar os deleites do mundo, não querem deixar os deleites da carne para andar segundo o conhecimento da verdade. Então nunca alcançam o conhecimento, não alcançam o conhecimento porque não querem deixar, não querem renunciar, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aqui no 8 está falando sobre Janes e Jambres, né? Janes e Jambres sempre se opondo às leis de Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Quem foi Janes e Jambres, Dani? Dois mágicos, né? Então não precisa nem de falar nada, né? Vivia enganando o povo, vivia fazendo teorias mundanas e se opondo às leis de Deus, se opondo àquilo que Moisés ensinava. Estava lá Janes e Jambres, né? Introduzindo suas teorias mundanas, né? Suas profanações diante do povo. Então o Senhor está nos chamando a quê hoje? A renunciar. Renunciar às vontades, os deleites mundanos para viver para Jesus. E ser melhor. Deixando de ser blasfêmios, egoístas. Deixando de ser incontinentes. Deixando de ser cruéis. Deixando de ser profanos. Deixando de ser blasfemos. Deixando de ser presunçosos, avarentos. Mão de vaca, suvina, fofoqueiro, adúlteros, mentirosos, profanadores, acusadores, caluniadores. Para viver para Jesus. Entregar tudo isso nas mãos dele. Renunciar aos deleites da carne e viver para Cristo. Viver a palavra. Viver para Jesus. Nos ensinamentos dele. Fazendo isso. Nós teremos a tão sonhado conhecimento vindo de Jesus para nós. Para que eu preciso de conhecimento, Dani? Porque os tempos são maus. Tempos trabalhosos estão por vir. Tempos, diz a palavra de Deus, já conheço. Tempos trabalhosos estão por vir. Então nós precisamos ter conhecimento da verdade que liberta. Para conseguir passar por esse tempo mau que se aproxima. Está muito perto, gente. Tempos trabalhosos estão vindo por aí. Não para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Tempos trabalhosos estão vindo por aí. Eu não quero assustar, alarmar ninguém. Apenas viva a palavra. Porque tempos trabalhosos estão por vir. A gente já consegue enxergar. E a gente precisa estar no conhecimento da verdade. Não viver como Janes e Jambres, enganados. Enganados. Mas buscar o conhecimento da verdade que liberta, que é Jesus. Deixar os caminhos maus e viver para Cristo. Na palavra. Para que a gente consiga sobreviver aos tempos maus e difíceis. Porque Jesus está voltando para nos levar para casa. Precisamos estar preparados. Vocês vão cansar de me ver ouvindo isso. Porque eu sempre falo isso para mim. Todos os dias. Porque fazendo isso eu consigo entender que Jesus está às portas. E eu consigo fugir da aparência do mal. Todos os dias. Eu falo isso para mim toda hora. Todo momento eu falo. Jesus está voltando para mim. Eu preciso estar preparada. Porque eu sei que Jesus está às portas. Ele está vindo nos levar para casa. Estejamos preparados. Deixamos o caminho mal. Vivemos o conhecimento da verdade. Vivemos para Cristo. Para que Ele nos ajude nos tempos que estão por vir. Que está muito próximo. A gente já começou aí os tempos difíceis. Então que possamos estar embasados na palavra. Firmados na nossa fé que é Jesus. Tá bom gente? E é isso. Meu versículo para você hoje. Então vamos trabalhar. Bom pessoal. Já arrumei tudo aqui. Cozinha. Vou mostrar para vocês. Ó. Tudo limpinho. Eu fiz jantar ontem. Deixei ali. Para a gente almoçar. Aí já limpei. Já arrumei tudo. Tudo limpinho. Tudo limpinho gente. Tudo organizadinho. Minha sala. Tudo arrumadinho. Meu quarto também. Tudo arrumadinho. Sala. Tudo, tudo, tudo limpinho gente. Graças a Deus. Quarto do meu filho. Arrumadinho. Da Carol também. Banheiro está limpinho. Tudo limpinho gente. Uma caiu uma chuvinha. E aí a água molhou aqui. Olha. Eu já estava secando. Aqui ó. Rapando a água para secar. Ó. Tudo limpinho gente. Que benção de Deus né. Agora vou rapar essa água aqui. E já vou começar a trabalhar. Aqui está a nossa massa gente. Incrível. A nossa massa de nozes. Olha que massa linda gente. Olha isso. Olha a massa linda gente. Que perfeita. Agora a gente vai enrolar os nossos camafeus. Aqui eu já estou enrolando né. Os nossos camafeus. Eu gosto de molhar com água mesmo. A pontinha dos dedos. Aí eu molho a pontinha. Eu pego um pouquinho de massa. Se você quiser pesar. Cada massinha dessa gente. Está com 14. Está com 15 gramas tá. A bolinha tem 15 gramas. E o doce final né. O bombom final. Vai estar pesando 20 gramas. É um bombonzão. Aí a gente vai fazer uma bolinha. É bem simples ó. Faz uma bolinha. Ó. Fiz uma bolinha. Agora eu faço um croquetinho. Não deixe ficar muito comprido. Fica assim ó. Eu não deixo ele muito comprido. Porque quando banha no chocolate ele fica maior. Se você fizer ele assim ó. Muito comprido. Não vai caber na forminha. Então você enrola aí. Faz uma bolinha. E depois você faz um croquetinho curto tá. Assim ó. Olha que bonitinho. Aí eu ponho aqui na forma. Passei um pouquinho de manteiga. Margarina. Pouquinho tá gente. E vou levar na geladeira. Pra ficar firminho. Pra me banhar os meus doces. Meus camaféu. Meus bombons de nozes né. É camaféu. Mas o cliente quis que me banhasse. Um chocolate branco. Tá bom. É só fazer isso. Fez a bolinha. Faz um croquetinho. E aí vai ficar assim ó. Olha que bonitinho. Vou botar na geladeira agora. E vamos preparar o chocolate. Pra gente banhar esses delicinhos. Aqui eu vou enrolar os brigadeiros. Tenho meu granulado aqui. Tá gente. Eu não tinha filmado essa receita pra vocês. Eu tô usando esse granulado aqui ó. Ele é macio. Gostinho bem bom. Eu uso esse granulado. E aqui a nossa massa de brigadeiro. Essa foi eu não gravei pra vocês. Se vocês quiserem depois a receita. Comenta aqui embaixo que eu venho trazer pra vocês. Olha essa massa de brigadeiro gente. Brigadeiro gourmet tá. Esse é o brigadeiro gourmet. Olha essa massa. Com muito chocolate nobre. Olha essa qualidade. Perfeita né gente. Então agora que a gente vai começar a enrolar os nossos brigadeiros. Eu já acostumei com a minha medida. Se você não acostumou. Pesa tá gente. 14 gramas. Depois de pronto. Ele vai pra 18 gramas. Meu brigadeiro é enorme tá gente. Aí eu venho fazendo as bolinhas. Aqui não tem segredo. É fazendo as bolinhas. Bem redondinhas tá gente. Bem redondinha. É o segredo do brigadeiro né. Bem redondinho. Os meus não esborracha. Essa receita é perfeita. Nessa massa eu coloquei brigadeiro ao leite. Chocolate nobre ao leite. Depois é só passar lá no granulado e enrolar novamente. Olha que lindos os docinhos gente. Os brigadeiros. Maravilhoso né. Eu sei que vocês vão me perguntar quantos docinhos essa receita deu. Aqui tem 50 gente. 50 brigadeiros. A conta certinha. Eu fiz de duas latas de leite condensado e duas de creme de leite né. Fora o chocolate que foi na massa. Então a massa tende a ficar um pouco maior. Depois que eu passo no chocolate granulado. Eu enrolo novamente. Porque eu gosto do meu brigadeiro assim. Olha que lindo. Bem enroladinho. Tá vendo? Esse é o segredo. Passa no granulado. E depois enrola de novo. Então essa receita me rendeu. 50 brigadeiros. De 14 gramas cada um. Olha que lindo gente. Olha que bonitinho. Ó. Pode ver que estão todos do mesmo tamanhinho. Ok? Então deu 50 brigadeiros aqui. Vou enrolar todos eles. Colocar na vasilha. Eu vou fazer todos os doces primeiro. Quando tiver tudo pronto eu começo a embalar. Porque eu gosto de fazer aquelas carreirinhas que vocês veem no Instagram. Lindas e maravilhosas. Então eu vou enrolar aqui. E já venho mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o ninho com Nutella. E os churros. Tá bom? Aqui tá a nossa massa de leite em pó. Gente. Olha essa massa de leite em pó. Que perfeita. Olha isso. Olha gente. Que maravilhosa. Então nós vamos começar a enrolar. Aqui eu já deixei a peneira no leite em pó. Porque a gente tem que peneirar. Então eu rolo a pontinha dos dedos normalmente. E vou fazendo as bolinhas. 15 gramas cada bolinha. É só enrolar. Aqui é bem simples né gente. Não tem muito segredo. É só enrolar pra ficar assim ó. Bem enroladinha né. A minha tá fazendo um ovo. Ó. Olha que linda a bolinha. Bem certinha. Passa no leite em pó. E depois passa pela peneira. Pra tirar o excesso do leite em pó. E a gente conseguir aplicar o nosso. A nossa Nutella. Tá gente. Ó. Ele vai ficar assim ó. Sem excesso de leite em pó. Então eu vou fazer isso com todas as minhas bolinhas. Tá bom? Então aqui não tem segredo. É só isso mesmo. Eu vou enrolando e depois eu venho mostrar pra vocês. Aqui já enrolei os docinhos. Olha lá. Que maravilha gente. Tudo enroladinho tá. Então agora aqui eu vou passar no leite em pó. Eu vou jogando aqui na peneirinha. Pode jogar de muito. Não tem problema. E aí eu tiro o excesso. E fica assim gente. E aí eu torno a enrolar de novo. Olha que bonitinho que fica. Fica lindo demais. E aqui como vocês podem ver. Eu tenho mais de 25 docinhos. Porque o que eu fiz gente. Sempre que o cliente me encomenda 25 unidades. Como é que eu tenho uma clientela muito boa. Eu faço já massa pra 50. Eu vendo 25. E fica 25 pra mim. Fazer pronta entrega. Então hoje eu vou ter pronta entrega. Porque vai sobrar docinho aqui. Então eu vou conseguir. Fazer uma bandeja sortida. E vender. Porque eu ganho. Completo né. A receita inteira. Ao invés de ganhar 25. Eu ganho por 50. Ok. Então aqui eu vou passar na peneira. E venho mostrar pra vocês. Passei os docinhos pela peneira. E agora eu venho. Enrolando novamente. E já organizando eles ali na bandeja. E vou deixar pra pôr. Eu sempre ponho o doce em cima. E é depois que eu ponho na forminha. Aqui nós estamos passando pro nosso docinho de churros. Aqui tem açúcar refinado com canela. Tá? É bem pouquinho a canela. Olha lá. Um pouquinho de canela. E aqui tá o nosso. A nossa massa do nosso brigadeiro de churros gente. Olha que massa mais linda. Ai Dani. Eu não gosto de canela. Então eu te aconselho não fazer docinho de churros né gente. Porque o docinho de churros o típico dele é a canela né. O forte é a canela. Olha aí a nossa massa. Que a gente fez. Que linda que tá. Toda trabalhada no luxo né gente. Olha só. Muito linda. Então agora eu vou começar a enrolar. Do mesmo jeito. Vou molhar a pontinha. Dos dedos na água. E vou começar a enrolar as nossas bolinhas. 15 gramas. Cada bolinha. Tá gente. Aqui não precisa passar na peneira depois. Olha só que linda a bolinha. Aí é só passar aqui ó. No açúcar e na canela. Não precisa enrolar de novo. Tá gente. E aí vai ficar desse jeito. Olha que delícia. Desse docinho cheiroso. Perfumado. Como o cheirinho aí dos churros né. Aí eu vou colocando do lado de lá. Na minha bandeja. Ok. Então vou enrolar os meus docinhos. Já comecei a arrumar as forminhas. Pra começar a embalar. Já dobrei ó. As caixinhas. Pra começar a embalar os docinhos. Tá gente. Que tal os brigadeiros. Os leitinho popo nutella. E aqui o churros. Os tapetinhos. Os tapetinhos pra embalar. Aqui eu tô derretendo chocolate branco. Eu pus meio fracionado. E meio nobre. Tá gente. Pus meio a meio. Liguei o fogo. Vou esperar essa água aqui dar uma esquentada. Quando ela der uma esquentada. Que eu conseguir pôr o dedo. Eu vou desligar o fogo. E aí vai derretendo devagar. Só nessa aguinha quentinha mesmo. Tá gente. Não precisa ficar com o fogo ligado toda a vida. Eu não tenho microondas. Então eu derreto assim. Em banho maria. Ó. Já tá quase na hora de apagar o fogo. Aí eu vou apagar. E vou misturando até esse chocolate derreter pro completo. Chocolate branco não gosta de muito fogo não. Ó. Tá vendo que a água fez umas bolinhas? Então agora eu vou desligar. E vou deixar ele derreter. Caso não derreta e a água esfrie. Eu vou pôr mais um pouquinho de fogo. Esperar chegar na mesma temperatura. Desligo. E assim eu vou fazendo até derreter pro completo. Aqui eu resolvi. Não vou pôr tapetinho. Que essa festa é masculina. Aí eu resolvi colocar as forminhas azuis aqui dentro. Tá vendo? Já nesses aqui eu vou colocar tapetinho. Pra ficar mais bonitinho. Eu sempre compro essas forminhas. Tá gente? É número quatro. Eu sempre ponho dentro da forninha. Mas hoje eu quis pôr tapetinho. Que até porque eu não comprei forminha branca. Eu tenho só tapetinho. Então eu vou pôr no tapetinho mesmo. Mas mesmo assim vai ficar bem bonitinho. E bem feitinho. Né? Então agora aqui eu vou fazendo as carreirinhas. Ó. Eu vou fazendo carreirinha de brigadeiro. Olha que lindo que fica, gente. Eu faço a carreirinha brigadeiro, linha. Assim eu vou fazendo. Entendeu? Pra ficar aquela bandeja bem sortida. Então eu vou embalando aqui. E já venho mostrando pra vocês. Aqui tá o nosso chocolate. Ó. Derreti. Olha que lindo, gente. Agora é bem simples. Ó. Tirei o meu docinho da geladeira. Ele tá bem geladinho. Aqui tá as minhas nozes. Dessa vez eu não pintei. Porque não vai ter festa assim, né? Aí a gente me diz que é mais pra comer em casa. Então agora eu tô jogando aqui os meus camafel. No chocolate branco. Aí eu dou uma batidinha pra tirar o excesso. Raspo aqui no fundo. E coloco aqui, ó. No papel. Ó. No papel. E aí eu vou fazer nisso com todos os meus docinhos de nozes. E antes de secar, eu sempre vou assim, gente. Ó. De dois em dois. Antes de secar, eu venho colando as minhas nozes aqui em cima. Olha que lindo que fica, gente. Olha que lindo que fica. Esse tá banhado no chocolate branco. Então eu vou fazer nisso até terminar todos os meus doces. Banhei todos os camafelos. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Deixa eu pegar um pra vocês verem. Olha isso, gente. Gente, que delícia desses camafelos banhados no chocolate. Olha só. Maravilhoso, né, gente? Perfeito. Agora eu vou me embalar. Eu vou embalar isso aqui nessa forrinha. Eu vou começar a embalar. Esses eu vou pôr no tapetinho. Eu vou pôr no tapetinho. E vou colocando nas forrinhas. Tira esse excesso, ó. Coloco aqui. E põe na caixinha. Olha que lindo que fica, gente. Caixinha com tapetinho. Eu acho que fica muito chique, né? Olha só. Então esses foram nossos camafelos. Agora eu vou embalar todos ali na caixa. Colocar todos ali naquela caixa ali. Ficou assim. Vocês gostaram? Dessa aula incrível de camafelos? Aqui tá os camafelos, todos embalados, ó. Ficou lindo, né, gente? Aí agora eu vou entregar pro cliente. Vou embalar. Passar um plástico filme pra entregar pro cliente. Aqui tá os bolsinhos, né? Que agora eu vou começar a fazer o furinho. Esse aqui eu vou pôr no Nutella. E esse aqui eu vou colocar o doce de leite. Porque é o de churros. Tá, gente? Aí ficou suor. Ficou uma bandeja em leite. Tá? Esses aqui eu vou completar agora. Então vamos lá, né, gente? Começar a fazer nossos docinhos. Aqui eu tenho uma ferramentinha, mas você pode usar a que você tiver aí. Aí eu vou fazendo os furinhos assim, ó. Eu vou fazer em todos eles. Vou fazer todos os furinhos. E aí depois eu venho completando com os docinhos, tá bom? É só fazer um furinho. Feito o furinho. Aqui eu tenho o bico 17, ó. 17, que é essa pitanguinha. Coloquei o meu doce de leite no saquinho. E agora é só preencher. Fazendo aquela rosetinha. Ou a pitanguinha, se você achar mais fácil. Eu prefiro a rosetinha, porque eu acho mais bonito. Esse é o de doce de leite, ó. Tá vendo? Então eu vou fazer todos os de doce de leite, pra depois fazer os de nutéria. Aqui agora eu fiz a nutella no meu saquinho. E vou fazer o mesmo processo, tá, gente? Vou botar na tela. Vou fazendo as rosetas. Olha pra vocês. Olha aí, gente. Tudo pronto, os docinhos. Ficou desse jeito aí, ó. Vocês estão vendo. Espero mesmo que vocês gostem. Viu, gente? E é isso aí, ó. Docinhos rentáveis pra vocês. Uma aula completa pra você fazer. Você pode fazer uma caixa assim, ó, e vender. Ou você pode fazer a caixinha com quatro unidades. Perfeito. Lindo demais. Bom, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Essa aula é incrível de docinhos lucrativos, tá, gente? Você pode fazer caixinha com quatro unidades. Tem várias aí opções pra você. Tá bom, gente? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa bastante like aqui. Comenta bastante. Foi um prazer fazer essa aula com vocês. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.